pessoas, essa semana, eu sei que meu recado não vai chegar para eles não, mas eu queria falar, vou falar aqui pela internet eu queria falar para Bolsonaro e para Lula, para Lula e para Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, nenhum de vocês dois é Deus só quem é Deus é Jesus Cristo, baixe a patente, porque vocês, tanto Lula como Bolsonaro, vocês vão prestar contas de todas as besteiras que vocês estão dizendo, incitando guerra, divisão e separação entre os cristãos vocês vão pagar caro diante de Deus, tanto Lula como Jair, Messias, Bolsonaro, então vocês, baixe a patente porque só quem é Deus é nosso Senhor Jesus Cristo e mais ninguém, e mais ninguém só Jesus e mais ninguém